A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 35 minutos De quem será esta casa afinal? É que ele viu a janela aberta? Ok, dê-me a sua mão Onde é que ele viu a janela aberta? A CIDADE NO BRASIL Mas eu consegui saltar ai meu! Esqueça que eu queria sopar carinho neste episódio Saltem a altura mas saltem comprimento Eia, como é que alguém viu a janela aberta lá de baixo? Desculpa, como é que ele viu a janela ali de baixo? Oh! Tanta tralha! Spooky! Ah, aqui, eu trouxe uma caixa Então, estamos procurando algum quarto particular? E só guardar um olho para qualquer livro, jornal e qualquer tipo de pesquisa de pesquisa, sabe? Ok, a gente procura Até encontramos uma caixa Tralha velha Há de haver aqui, se calhar, muitas coisas escondidas para apanhar, não? Hum! Há de haver aqui, se calhar, muitas coisas escondidas para apanhar, não? Hum! Mas pronto Havia ali certas coisas quando se falava no... Em salvá-lo, entregar o tesouro ao casar, parece que ele tentava sempre esta porta, não era... Fugir ao assunto Menina Evelyn, chame-me, que é Nishiro Namba, assisti recentemente à palestra que deu no pavilhão do explorador, na semana passada, acerca da sua mais recente descoberta, conjunto de armaduras da época de Tokugawa, que a menina obteve no largo da costa de Okinawa. A sua apresentação foi absolutamente fascinante, e foi muito interessante, e foi muito interessante. Apesar de ter ficado surpreendido com o tom condescendente das questões do público, eu creio que o reconhecimento e o respeito pelo trabalho de alguém não devem depender da sua raça ou do seu sexo. Imagino que ambos nos tenhamos debatido com isso. Escrevo hoje porque chegou à minha posse aquilo que julgo ser a armadura de justas franceses. Apesar de eu não estar completamente certo da data nem do país, de origem, se tiver algum tempo que queira dispensar, agradeceria os pensamentos de alguém com os seus conhecimentos. Desculpe-me se isto é demasiado direto, mas apenas estarei nesta cidade por mais um mês. Em setembro viajarei para a Islândia para estudar num cemitério viking. Vou estar hospedado no Dalunox. Se desejar contactar comigo, espero sinceramente que o faça. As mais cordiais saudações com o Nishiro Namba. Então, esta casa será desta tal Evelyn. Quem é esta Evelyn? Oh Sam, já dei volta a isto tudo. E... Nada. Olha outra caixa, afinal tem aqui outra coisa. É igual a outra, parecida. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não vai estar neste ato. As caixas estão feitas com o antigo viajamento e equipamento de campamento. Não, não. Não vai estar neste ato. As caixas estão feitas com o antigo viajamento e campamento. Isto é boa ideia Sam. Ok. Então, como encontramos-lhes? O que, notícias da mamãe? Eu quero dizer, não lembra-te? Ela sempre usava aquela corda branca branca. Sim, eu sei, mas... É tão grande lugar. Acabando uma pedra e uma caixada. E aí há tanta tralha, um snooker. Mas está tudo tapado, uns matraqueiros, uns matraegos. E aí há agora que era. Está tudo tapado, tudo empolhado. Como se eu não vivesse aqui ninguém. Aqui vamos. Uma pedra branca branca. Sam, acho que encontrei uma. De verdade? Não. Relíquias do Tokugawa é o Rezalio. Que é Nishiro na Universidade de Kyoto. Provavelmente é um knock-off de algum tipo. É, claro que é. É, claro que é. Eu já vi coisas mais estranhas, não sabe? Nos últimos dias. Aqui, vamos fazer isso juntos. Você está pronto? Pronto! 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 É uma, uma espécie de sarcophagus... É uma espécie não, é? Estou fechando uma espécie de sarcophaguses ou sarcophagi. O que é que está acontecendo? Isso é verdade. O que é este lugar? Vamos descobrir. Dê-me um favor. Quando eu morro... Me coloque em um desses. Claro. Posso te montar e colocar os órgãos em uma caixa também? Na segunda ideia? Talvez não. E você conhece aquele? Uh... Eu vi algo assim antes. Reclinando figuras. É Etruscan. Ah, é verdade. Um marido e esposa. Estão colados juntos. Foi meio escuro. E de uma maneira incrível. Ah, sim. Jarros de órgãos. Jarros com órgãos. Órgãos de quem? Os nossos não estão a dar nada. Estão bem a ver. Aqui parece um maluco qualquer com uma metralhadora. Uh, fixe. Ah, esse é o Romano. 3º... Talvez 4ºC. Um aviãozinho. Um aviãozinho. Parece o do Sally. Um aviãozinho. Como é? Não sei. Softyrne, softyrne é doisse. Universidade do Tirão? Não. Ah, eu era o engraçado. Sempre era. E esta porta não temos acesso. Tem que ser esta. Ei Nathan, veja-me. Agora quem sou eu? Dr. Livingston, vamos lá! Estás bonito. Ok, a cozinha. Vamos ver o que é que há aqui então. Bilhete. Já nem é mau. Juntos a nós no Abrigo dos Exploradores para a nossa Gala Anual Natal. 21 de dezembro, 17 às 22. 17. Bar aberto. 18. Jantar. 19. Palestra do Presidente Charles M. Trowals sobre a sua recente expedição à África. 20. Iniciação dos novos membros. Leilão fechado. Termina às 21. Responda por favor até o dia 1 de dezembro. 20. Há tanto tempo espero que se junte a nós este ano. Ok, isto teoricamente era um convite para a tal Evelyn. 20. 20. 20. 18. 20. 20. 20. 20. 20. O que é isso? É bom? É meio incrível É sobre a primeira mulher veste a visitar Lhasa Vou chegar lá mesmo um dia Então onde vamos? Se pudéssemos ir de qualquer lugar no mundo Onde escolhemos? Qualquer? Qualquer Aqui nós vamos Índia Sim, vamos visitar Tashmahal Um lado e um lado vai União Soviética Vamos para Moscou Talvez seja um pouco difícil para entrar Sempre queria ver o Red Square Vamos tentar de novo Inglaterra Claro que seria legal ver o Winter Castle Certo Sam? Ei, não olhe para mim Não é a minha culpa que você ainda não foi nascido Não é a minha culpa de mim E não era tão legal Aham Ok Um último passo Brasil E agora você está falando Vais de extremo a extremo E todas as tipos de tribos indescovidas Com as peças de amizade Sim Estas tatuetas e bonequinhos para tudo que acontece Ei, olha só Ai, 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 ai Já estás a começar a desmanchar coisas Ai, 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 ai Já estás a começar a desmanchar coisas Arruma lá isso, anda Desmancha a tralha Mais medicamentos Ok, aqui qualquer coisa Fertilidade Fertilidade Ei, você é um pouco jovem para olhar essas coisas? Não é um pouco jovem para eu fazer aquela briga? Ah, eu tenho um pouco jovem para eu fazer aquela briga? Ah, eu tenho um pouco jovem Ok, o que é isto? Estão mal à noite Dizendo pelos artefatos Eles certamente tinham suficiente dinheiro para isso Sim, parece que tem sido um longo tempo Desde a última vez Seja suportável Ao menos A Rainha de Sabá tinha uma comitiva que a acompanhava E ao seu tesouro na viagem ao Salomão Graças ao meu comportamento imbecil Estás a reproduzir essa viagem sozinha Sempre concordávamos que cada deveria procurar viver a vida que escolhesse Livre de remorso e de oportunidades perdidas No aeroporto os meus pensamentos não se focavam no presente Antes no futuro simplesmente tenho dificuldade em conciliar a minha vida agitada que vivemos Por esse mundo fora com a vida que vivemos em casa Por muito intenso que tivesse sido o nosso desentendimento Eu não deveria ter devido dado o teu empenho para com a nossa família Mereci a tua censura e percebo por que partiste em mim No espírito de Salomão temos de encontrar a forma de nos reconciliarmos Até lá, desejo-te a melhor das sortes Eu e o Edmund estaremos a aguardar anteosamente o teu regresso Ampe-te, Ken Ok, o Edmund, o Ken, a Evelyn E olha-te, o Ben E ai, olha-te o que foi a悟ada E ai, olha-te aí 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 Vai experimentar outro Eu não quero realmente encobrar essas coisas. Os senhores têm uma sala para cada coisa. Nenhuma para o psicógrafo? Tem outra para as armas? Lorenzo da Arábia. Eu sempre quiserem ver aquele filme. Então lê o livro, é igual. Provavelmente terá a porta da frente. Talvez não esteja gravando o seu flashlight ao redor. Está cheio? Quer dizer que não mora mesmo aqui ninguém? Se aquilo está cheio, não mora mesmo aqui ninguém? Vais para isso a tocar? Livres e mais livres e livres e mais limão. O lugar. Desde quando você gosta de música clássica? Desculpe-me, eu sou um homem de muitos gostos. É isso uma letra? O que é possível? Certamente entenda a sua relutância. E afinal você de facto bateu-nos na sua descoberta. Mas a nossa oferta é mais generosa. E posso garantir que o psicógrafo será tratado e exibido com os cuidados e o respeito devido. Tanto ao sagrado como ao esforço pedido para o recuperar. Tenho desfrutado a sua magnífica e sua casa durante anos. Está na altura de partilhar com o resto do mundo. Espero que o reconsidere a minha oferta atenciosa atentamente. O que? Você não gostou disso? Não. Não gostei. Vamos aqui entrar dentro dos ouvidos para os fones. Ok. Falta de papel para reciclar não há aqui. Está a vista? Vamos ver lá. Espera aí. Ainda tem aqui coisas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estou tentando sobre tudo no mundo. Mas nada de tudo. É. É uma grande casa. Não me dê a nada. Não. Você conhece a Crest? Ah... O Hollyhock deixa o nosso... Ah... não me diga. Não me diga. Ah... Ah... Tocagawa. De nada de tudo. Ah... De nada. Bom, queres ir lá acima, vamos lá acima. Não fomos aqui. Aqui outra sala. Ok, aqui é a parte dos marinheiros. Eveline, deparei-me por acaso com o último número de Vida Aventura e fiquei tão surpreendido quanto encantado por ver que agraciaste a capa desta revista uma vez mais. Fico contente por te ver com um ar tão feliz e ainda de fazer o que gostas. Apesar das nossas vidas separadas, os teus feitos continuam a dar-me uma quantidade nada pequena de orgulho. Mando também a fotografia de formatura do Edmundo. Foi o melhor da classe. Parece que fizemos alguma coisa bem. Mesmo sabendo que ele me mataria se soubesse que eu te tinha contado isto, quero que saibas que o Edmundo ficou devastado. Quando optaste por viajar à Índia sem ele, no verão passado, ele tornou-se um jovem adulto capaz e confiante. Os seus momentos de descoberta lembram-me de ti, especialmente o olhar que lhe atravessa o rosto, mesmo antes de um momento. Eureka! Mas o mais importante é que ele te adora e admira mais do que eu consigo expressar. Eu tive a minha quarta parte de dificuldades ao longo dos anos e nunca te pedi nada, mas agora estou a pedir-te para levares o Edmundo contigo na tua próxima viagem. Eu sei que vai ser desafiante e que poderás não conseguir andar ao ritmo que estás habituada, mas prometo-te isto, vais sentir uma alegria que mais nada te poderá trazer. Estou ansioso por saber qual será a tua próxima grande descoberta. Continua a encher-nos de orgulho. Comprimentos calorosos. Can. Ok. Vi aqui mais um papel ali. Vamos aqui primeiro ver. Ok, este não faz nada. Ok, janelas, janelas, vasos, isto é o quê? Outro livro. Ei, eles têm o teu livro favorito aqui. Sério? O que é isso? Uma história geral dos roubos e roubos dos grandes piratas. Ok, esta será a tal Eveline. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Estava a pedir lá na carta para ela ir ver. Ela foi ver e comprou as armaduras. Ela ou eu. Estou dizendo ela por causa daquela capa de revista... Não sei se é aquela que mora aqui. Estamos já aqui. Era o Ias. A mamãe pode estar em uma dessas ruas. Temos que encontrar outro caminho. Como é que eu chego ali? Ou nós chegamos ali? Ele não interage nada. O vento. Ah sim. Isso poderia nos levar ao quarto abaixo. Não nós. Você. O que? Não. Tinha que ser. Sério aí que consegue? Como? Ah Sam vai a frente. Olha aquela ideia. Ah não dá. Eu tenho aqui uma escada para não dar para subir. Isto já aqui estava há bocadinho ou foi só agora? Ah foi agora. Estão prontos? Estão prontos? Não vai não estar ninguém em casa. Qual o barulho que vocês fazem? Qual o barulho que vocês fazem? Mal com a fotografia. É um Polaroid. Deixa eu ver. Eu acho que ainda funciona. Vem aqui. Um sorriso, certo? Ah sim. Kiss kiss. Não perde. Não perco nada. Até agora vou perder isso. Algum tremendo isso. Não vou perder. Cabanar. À medida que abanamos fica mais nítida. Exatamente. Exatamente. Eu não vou estar aqui a carregar no XTF de verificar a cores. 4K para não. Ah está bem. Bom. Já percebi que és que eu subiu isso. Ok. Up here. Ei, não caia. E ali? Vixe. É só para ver. Esta é aquela escada em Caracol que estava cheia de livros. Não faz nada também. Tem aqui nada. Tem um tesourito a virar algo. O que é isto? Globo de neve pirata. A sério. Porra. Ele sempre está ali assistindo. Então agora tenho que ir para cima. Para isto não cair. Ai, 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 ai. Ou não. Ou não. Já caiu ou estás preocupado. Se tivesse simplesmente as pernas para cima não caía. E isso vai cair também, não é? Pois. Se tivesse passado também de alguém no outro sequer não tinha caído. Ah, já estamos a 10 segundos, a 15 segundos a tropar coisas que não caíem. E esse alarme. Será de incêndio? E para a conduta? É que até a conduta é dourada. Já está. Já está ok. Não tenho nada. Mas aqui estou trocido e enfiado em um buraco. Um tubo. Ok, por ali a nossa saída. Provavelmente. Vou bater com os queixos já lá em baixo. Então, ainda não está. Não está. Ok. Ok. Estou indo. Estou indo. Ah, espere. Mais medicamentos. Coding. Muitos painkillers. Abre lá a porta. Ok. Então quem foi trancou a porta e levou a chave. Vai gerar alguma coisa para arrebentar com a porta é isso? Wow. Cadeira de rodas. Tijos de oxigénio ou algo do género. Wow. Muito oxigénio. Equipamento hospitalar. Mais medicamentos. Mais petijas. Será esta a família que mora aqui? Ou morava? Sei lá. Bom amiguinhos. Para encerrar este episódio por aqui. Continuaremos aqui no próximo episódio. Vocês já sabem o que deve fazer. Açai no canal. Subscrever. Sininho. Comentários. Likes. Mais uma vez peço imensas desculpas por aquilo que aconteceu nos dois episódios anteriores. Sou o Paratex. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.